Um dos mais importantes intelectuais da Europa, Edgar Morin, esteve hoje no Rio de Janeiro para uma palestra e nos concedeu uma entrevista exclusiva. O filósofo e sociólogo francês conversou comigo sobre a era da internet, educação, amor, feminismo e com muito bom humor, disse que fica maravilhado com a diversidade cultural brasileira. Amanhã, dia 11 de outubro, um dos maiores compositores da música brasileira faria 100 anos. O carioca Angenor de Oliveira, o Cartola, compôs mais de 500 canções. Foi também um dos fundadores da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. O poeta do samba foi cantado pelos maiores nomes da MPB e eternizado por músicas como Alvorada no Morro e As Rosas Não Falam. Este é o assunto da minha conversa com o cantor, compositor e amigo pessoal de Cartola, Nelson Sargento. Boa noite, Nelson. Bom dia, Nelson. É um prazer estar aqui. Nelson, certa vez o Cartola disse que quem gosta de homenagem póstuma é estátua. Como é que você acha que seria a festa de aniversário dele amanhã? Olha, se o Cartola estivesse vivo, a festa seria uma festa, não digo nacional, mas estadual. Todo mundo do samba estaria presente numa festa, se o Cartola ser vivo fosse. O Nelson, o Cartola enfrentou a pobreza na infância, meningite, o esquecimento na década de 40. Isso chegou a inibir a criação dele? Não, porque o poeta não se inibe com os percalços da vida. Qual foi a maior saudade que ficou da sua amizade com o Cartola? É, saudade. Saudade é um negócio. Bem, eu vivi muito Cartola. Eu fui um pequeno arquivo do Cartola, porque eu estava sempre com ele, sempre tacando. E ele tinha boa memória e decorava as músicas. Nelson, você não mora mais na Mangueira. O que mudou na favela carioca desde Alvorada no Morro, na sua opinião? Bom, muda a paisagem, né? Muda a paisagem. A favela do meu tempo, a gente faz a construção de pau a pique. Quer dizer, hoje não. Hoje, na favela, as construções são de tijolo, de alvenaria. Então, eu acho que mudou para melhor. Mudou para melhor. Mas e a violência? A violência é a violência. A violência hoje é Brasil. A violência é mundo. A violência é uma criança passando fome na rua, é uma violência. O policial agredindo, sem razão, um trauseonte, é violência. Não existe um lugar exato para a violência. Ela está no universo. Nelson, agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual você acha que era a maior paixão do Cartola? A Mangueira ou o Fluminense? Era a Mangueira, né? Era a Mangueira porque você viu o seguinte. O Cartola fundou uma escola. Deu as cores e projetou essa escola. Então, hoje, na minha mente, eu digo que a Mangueira foi uma filha do Cartola. E ele foi um bom pai. E disse, todo o tempo que eu viver, só me faz sina a você, Mangueira. Depois, guerreei na juventude, fiz por você o que pude. Nelson Sargento, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada. Obrigada.